Olá, bom dia! Está começando agora mais uma edição do AgroRecord. E a partir de agora você fica bem informado sobre tudo o que acontece no agronegócio. O preço do leite caiu quase pela metade. Tem muita oferta no mercado, por isso o preço fica mais baixo mesmo. O consumidor está comemorando, mas o pecuarista está tendo prejuízo. Nesse encontro de empreendedores do leite promovido pelo sistema FAEG Senar e SEBRAE, um dos assuntos mais discutidos foi a queda no preço do produto, forçada pelo grande estoque na indústria e pelo início antecipado da chuva. Mais pasto é igual a mais leite. No caso do nosso empreendedor de Goiânia, eu digo eu pessoalmente, estou vendendo hoje um litro de leite a um real. Eu cheguei a tirar em casa 500 litros de leite, hoje eu tiro a média de 200 litros. Se para o produtor está ruim, tem consumidor comprando leite de braçada. O preço do litro encontrado abaixo de R$ 2,00 no supermercado é o motivo. Está compensando sim, está mais barato. O gerente desse supermercado confirma que a queda no preço no último mês foi mesmo considerável. Temos percebido que o leite chegou a baixar em mais de R$ 1,00, né? Então, vendíamos leite acima da casa dos R$ 3,00, hoje temos a possibilidade de vender até abaixo da casa de R$ 2,00. E quem precisa de leite para trabalhar aproveita o preço baixo para produzir e ganhar um dinheirinho a mais. A dona custódia gasta por semana 24 litros de leite. No final do mês passado, ela comprava o produto e gastava em média R$ 120,00. Mas, durante essa semana, ela já percebeu essa queda, pagou menos de R$ 60,00 na mesma quantidade. E o que isso significa para a senhora no faturamento, dona custódia? O faturamento é um lucro, porque o leite abaixando, aí dá uma renda melhor, que pelo menos dá lucro para o rendimento e a gente fabrica mais para ganhar mais. Agora, tem outras coisas, no caso, o preço da farinha está caro, né? Então, o leite acaba compensando esses outros gastos. O leite compensa, porque a farinha teve aumento, tudo teve aumento. Mas é preciso arrumar soluções para que o produtor de leite não desista do mercado e o tempo das vacas gordas para o consumidor não termine. O que é que o produtor pode fazer para poder passar por essa fase? Ele pode buscar comprar em conjunto, tanto comprar em conjunto quanto vender em conjunto, através de associações cooperativas, fortalecendo a questão do poder de negociação. E também, logicamente, pode buscar comprar insumos mais baratos. E aqueles animais de maior produção, ele pode, de repente, direcionar a ração, uma quantidade maior para aqueles animais de maior potencial, em determinado daqueles animais que têm menor potencial. Ou seja, o que a gente chama de otimizar a utilização dos seus insumos dentro da propriedade. E melhorar a gestão dentro da propriedade, tanto na questão da produção, quanto na utilização dos seus insumos. E o novo governo já definiu o nome que vai ocupar o Ministério da Agricultura. Tereza Cristina é a primeira mulher confirmada para comandar uma pasta no governo do presidente eleito Jair Bolsonaro. Ela foi indicada para o Ministério da Agricultura pela Frente Parlamentar da Agropecuária e pelo Instituto Pensar Agro. A futura ministra tem 64 anos, é de Mato Grosso do Sul, é engenheira agrônoma e empresária. A indicação de Tereza Cristina foi bem aceita pelo agronegócio. Em nota, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil afirmou que ela apresenta condições de trabalhar a favor do agronegócio e construir uma agenda conjunta com o setor. Agora é hora de você ficar ligado com a gente. Vamos ver aqui na nossa TV a agenda desta semana e também a nossa tabela. Vamos começar pelos preços. Preço da soja balcão, preço médio, saca de 60 quilos. Em Rio Verde, a R$ 70,55. Em Acreúna, R$ 71,33. A variação é positiva em 0,46%. Tem também o preço agora da soja futuro, preço médio, a saca de 60 quilos. Rio Verde, R$ 65,00. Em Acreúna, R$ 65,83. A variação é positiva em 1,30%. E o governo autorizou a Conab a vender 100 mil toneladas de milho em grãos no programa de vendas em balcão. A venda é para atender pequenos produtores de aves, suínos, bovinos e também ovinos. Os limites para compras por produtor são de 10 toneladas para as regiões nordeste e norte e de 14 toneladas para as regiões centro-oeste, sudeste e sul por produtor. A venda de 100 mil toneladas foi necessária por causa da paralisação dos caminhoneiros ocorrida entre maio e junho, que gerou impacto sobre o abastecimento do milho. Também houve aumento da procura por causa da seca na região nordeste. Muito mais do que o melhor amigo do homem, o cão também é usado como auxílio em várias atividades. Os cães pastoreio fazem parte de um dos grupos de cães mais conhecidos e usados no mundo. E os treinadores garantem, para o animal, tudo não passa de diversão. Considerado um dos 10 cães mais inteligentes do mundo, o Border Collie é de origem europeia. Há décadas, ajuda o homem do campo a cumprir tarefas do dia a dia com extrema eficiência. E foi essa a raça escolhida pelo adestrador Marcos Gonçalves. Há 16 anos, ele treina e comercializa animais para pastoreio em propriedades rurais. Além disso, mantém um plantel fixo de 25 animais para reprodução assistida, garantindo a pureza da raça e uma quantidade de cães sempre pronta para a demanda. O treinamento acontece numa fazenda em Santo Antônio de Goiás, a 45 quilômetros de Goiânia. Usando comandos em inglês e um apito especial, Marcos vai conversando com o cão. As primeiras lições são de recolher cabras num pequeno pasto. Mas em pouco tempo, o Border Collie já fica condicionado a buscar vacas a cerca de 1 quilômetro de distância. De acordo com o treinador, para o cachorro tudo não passa de uma diversão. O condutor tem que conhecer seu cão, fazer parceria, depois buscar controle, confiança e você vai conquistando isso durante o treinamento. Além de treinar os cães, Marcos também ensina os peões nas fazendas a lidar com os novos companheiros. Os primeiros contatos do Border Collie com o gado também devem ser assistidos. Depois, a coisa anda sozinha. Após conhecer os métodos dos treinadores mais famosos do país, Marcos agora está formando o dele próprio. É que cada região tem particularidades climáticas que acabam refletindo na necessidade do fazendeiro ou na performance do cão. Ao personalizar o adestramento, ele fornece exatamente o que o cliente está precisando. O animal leva até um ano para ficar pronto para o trabalho. Só que esse treinamento tem um preço. O animal, treinado, pode chegar a custar até 10 mil reais. Agora, isso vale a pena, né? Sim, eu não falo até trocar a mão de obra, mas assim qualificar o homem do campo, certo? O vaqueiro, porque aí ele passa a ajudar ele, passa a diminuir o tempo que ele fica no pasto trabalhando com gado. Se vai dois ou três e vai um funcionário com dois ou três cães, dependendo da quantidade de gado. De qualquer maneira, então, diminui um pouco a mão de obra? Com certeza, assim, diminui a mão de obra, viu? A facilidade é... O gado tem um respeito muito grande pelo cachorro. Não demora nem seis meses, então, para ele pagar o investimento. Um cachorro vive mais ou menos, em média, 10 anos. 10 mil, mil reais por ano. Uma diária de um cachorro desse vai sair em torno de três reais, mais ou menos, a diária. Correto? Muito barato, né? E começou o período da Piracema, em Goiás. É quando acontece a migração de peixes para a reprodução. Até o dia 28 de fevereiro de 2019, fica proibida a pesca predatória nos rios e lagos. A repórter Lidiane Chaves tem mais informações sobre como será a fiscalização na região sudoeste. Esse período é muito importante. A fiscalização será intensificada para poder até resguardar, então, os peixes, né? E para falar um pouco mais sobre a Piracema, a gente vai conversar agora com a Suzane Sarna, que é coordenadora de fiscalização. O que é a Piracema, primeiramente, para quem é leigo e não sabe o que é exatamente? A Piracema, ela é um período no qual é protegido a ninhada dos peixes, porque eles estão na época de reprodução. E a gente precisa fazer com que esses peixes se mantenham, que consigam reproduzir normalmente, para que os rios não diminuam a quantidade de peixes ao longo dos anos. Suzane, como é que vai ser, então, essa fiscalização aqui em Jatai? De que maneira vocês vão acompanhar de perto isso? Então, a fiscalização, ela age assim. Ela vai nas principais rotas, onde os pescadores costumam ir. E a gente faz blitz para ver se no carro está sendo transportado peixes, porque a cota zero, ela não proíbe a pesca, ela proíbe o transporte do pescado. Se você pescou até 5 quilos por pescador licenciado, você pode consumir no local. Se você pescou no barco, você vai consumir no barco. Se você pescou no barranco, você vai consumir ele mesmo. Mas o transporte, ele é proibido. Em relação às peixarias também, vai haver um foco aí, vocês também vão fiscalizar? Exatamente. Nesse período, a gente intensifica as fiscalizações nas peixarias. A gente pede sempre para as peixarias as notas de origem daqueles peixes nativos, para que a gente saiba de onde eles estão comprando, porque também existem os viveiros licenciados na qual podem estar vendendo. Qual a orientação para quem gosta de pescar, então, nesse período? O que vai ser permitido e o que não vai ser? Então, fica permitido a pesca esportiva embarcada e não embarcada, desde que o pescador esteja com a licença de pesca. Ele pode consumir o peixe desde que no local, porque a cota zero proíbe exatamente o transporte. E agora, o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Em dez anos de existência, o programa Agrinho do Senar Goiás já mudou a realidade dos 246 municípios do Estado. Através do incentivo aos estudantes de escolas públicas e privadas, surgiram projetos que transformaram um bairro e até uma cidade inteira. E para explicar para a gente como é que isso acontece, nós recebemos a Fátima Araújo, que é coordenadora de ações e projetos do Senar Goiás. Oi, Fátima, seja bem-vinda. Olá, obrigada, é um prazer estar aqui. A gente quer saber como é que funciona o Agrinho, como é que isso acontece? O Agrinho, ele funciona em cada escola, cada universidade, cada instituição de ensino, que tenha interesse em trabalhar temas como meio ambiente, empreendedorismo. São várias temáticas que podem ser trabalhadas. Manifesta-se esse interesse, até aqui foi junto ao Sindicato Rural, junto à Prefeitura, Secretaria de Educação. A partir de janeiro, eles poderão se inscrever no nosso portal de educação à distância e participar das turmas de formação inicial e continuada. E quais são os projetos que você pode destacar que já mudaram a realidade desses municípios? Olha, são inúmeros os exemplos pelo Estado. Desde um parque que foi incendiado e que foi totalmente revitalizado pela escola. E essa escola, ela trouxe também várias outras escolas a participarem. Tem município onde que políticas públicas foram criadas, por exemplo, de reaproveitamento do lixo, de coleta seletiva, tem repovoamento de peixes em lagos e rios, tem observatório social que as escolas ficam atentas ao que acontece na cidade. Enfim, são inúmeras as iniciativas que acontecem. Agora a gente fica curioso, né? Como é que as escolas podem participar do Agrinho, as vantagens e como é que será a premiação desse ano, Fátima? Para participar, elas se inscrevem em uma das turmas, desenvolvem projetos, são capacitados para isso pela temática e pela metodologia do programa. Trazem outros colaboradores, tanto da escola como da comunidade em geral. E é interessante essa participação da sociedade dentro da escola e da escola na sociedade. E as vantagens é justamente esse legado que fica lá. É quando elas deixam algo para a vida toda naquele município e naquela comunidade. E a premiação desse ano, ela chega a 400 prêmios, são mais de 400 prêmios, dentre caixa de som, HD externo, tablet, smartphone, TV, até carro e moto zero quilômetro. Olha que bacana, gente. Vale a pena participar, né? Fátima, muito obrigada pela sua participação aqui. Ó, nós que agradecemos a oportunidade e estamos à disposição para poder atender todo o Estado com o programa. Obrigada, viu? Esse foi o Senar Goiás do Campo à Cidade. No próximo bloco, você gosta de peixes? Eu vou mostrar a criação de peixe pintado na região de Ipameri. Além de mostrar como é a criação de peixes, eu também vou mostrar para você como é feita a pururuca do couro do pintado. E é uma delícia, viu? É já, já. Que bom ter a sua companhia, já voltamos com o AgroRecord. E o Brasil bateu o recorde mensal na exportação de café. Em outubro, foram exportadas 3,74 milhões de toneladas de saca de café verde, solúvel, torrado e moído. O volume exportado foi 29%, superior ao total de sacas exportadas em outubro do ano passado. Já em relação a setembro deste ano, o aumento foi de 20%. No acumulado do ano, o Brasil já registrou um total de 27 milhões de sacas exportadas. Vamos agora para a nossa agenda. Tem curso de operação e manutenção para você. Curso lá do Senar de Goiânia. Operação e manutenção de pá carregadeira. Do dia 12 até o dia 14, tem 12 vagas. As inscrições estão abertas. Tem mais informações lá no sistemafaeg.com.br. Tem mais coisa para você essa semana. Tem curso do Senar em Matrinchã, adestramento de cães para pastoreio do dia 12 ao dia 15 de novembro. Tem 12 vagas. As inscrições estão abertas. E mais informações você pode ter lá no Sindicato Rural de Matrinchã. E para essa semana também tem o nono congresso brasileiro de tomate industrial. Do dia 20 até o dia 22 de novembro. Lá no Centro de Eventos da UFG, no Campo Samambaia. As inscrições estão abertas. Mais informações também lá no site congresso-tomate.com.br. Agora eu quero saber de você. Você já comeu mangaba? Está em plena safra dessa fruta. Nós recebemos um vídeo do agricultor Clóvis de Almeida, que tem uma plantação de mangaba numa fazenda em Arenópolis. A fruta usada na fabricação de sucos, sorvetes e doces é uma delícia. A gente vai ver agora o vídeo do Clóvis. Pessoal, olha aí. Tanto de mangaba. Olha só. Olha aqui. Está vendo? E mangaba grande, olha aí. Olha. E o tanto que tem no chão? Olha lá, caído. Seu Clóvis chupando mangaba, olha. Eu plantei isso aqui e o povo disse que isso aqui não adiantava, né? É. E eu não queria atravessador, mas eu vou te contar, Valir. Eu estou vendendo essa mangaba a 100 conta caixa. Eita, seu Clóvis, passando vontade na gente. Que produção bonita de mangaba, hein? Olha, a gente quer conhecer e eu vou aí fazer uma reportagem com o senhor, viu? Você também quer que a gente vá aí conhecer o que você tem? Ou quer mandar sugestão de pauta e vídeo pra gente? Pode mandar. Pode sugerir à vontade. Manda pra mim aí no nosso WhatsApp, 982-22-0018. Você também pode assistir as nossas reportagens no nosso canal lá no YouTube. youtube.com.br Record TV Goiás. Se inscreva, viu? Você gosta de peixe? Eu gosto muito. Por isso, eu fui até a região de Ipameri conhecer a criação de peixe pintado do empresário Lázaro Regis. Na fazenda tem 82 tanques. A produção é de uma tonelada de peixe por semana. Além de mostrar como é a criação do pescado, eu também vou mostrar como é feita a pururuca do couro do pintado. E olha, é uma delícia, viu? Essa é a coisa boa! A fazenda com mais de 2 mil hectares fica na região de Ipameri. Tem 82 tanques escavados e a principal atividade aqui é a criação de peixe pintado. Produzindo uma tonelada de peixes por semana. Produção planejada cuidadosamente. O pintado, a gente compra ele micro alevinos. É um peixinho de mais ou menos 5 a 6 centímetros, talvez 8 centímetros. Ele chega aqui e a gente põe ele em berçários. E depois com 90 dias começa a distribuir eles como juvenis. E daí 90 dias já passa para ele, para as engordas. Só que antes desses peixes, esses alevinos chegarem lá na propriedade do Lázaro, tem que ser um produto de qualidade. Então a gente veio saber de onde é, onde é a origem desses peixes. E a gente veio parar aqui, o que a gente pode chamar de uma fábrica de peixes. E é realmente uma fábrica. A Nizerete nos mostra todo o processo que começa com a extração dos óvulos da matriz. Essa aqui é uma fêmea de piau. Aí a gente tem que ver papila dela, conferir se é uma fêmea, conferir se a barriga está molinha. Aí o que a gente pega? A gente vem, enxuga ela, pesa, marca, faz uma marcação na dadeira dorsal, calcula o hormônio. A gente só trabalha com o hormônio natural, a hipófise. Aí a gente macera a hipófise no soro fisiológico, vem, aplica nela e solta. Pega 12 horas depois e a gente faz o mesmo processo. Pega ela novamente, torna a fazer a hipofisação. Nessa segunda dose da fêmea, aí a gente vem, solta ela na caixa e pega o macho. Aí a gente vem, pega o macho, faz o mesmo procedimento. E aí depois de tantas horas graus, a gente faz a extrusão do ovo e aí faz a extrusão do esperma. Em bacia plástica, onde a gente fertiliza e leva para as incubadoras. Se você colocar aqui, você vai ver que isso aqui tudo é larvinha. Tudo é o primeiro ciclo do peixe, né? Tá vendo? Já tá bem... Tá no ponto já de ir para o viveiro escavado. Aqui é o começo de tudo? Aqui é o começo de tudo. O ovo vem pra cá, fertilizado. E aí que espera a eclosão. Quando a larva abre a boca, que começa a pegar o alimento sólido, ela vai para o tanque escavado. A gente já consegue enxergar ela? Consegue enxergar, sim. Como é que a gente pode ver sem a ajuda do microscópio? Sem a ajuda do microscópio, porque ela tá toda vivinha lá no fundo, ó. Tá vendo? Que espécie é essa? Essa aqui é o piau açougue. O manejo na criação de peixes necessita cuidado e dedicação. Aqui, o trabalho é 24 horas por dia. Com o melhoramento genético também na piscicultura, é possível fazer com que nasçam novas espécies com uma carne de melhor qualidade. Esse daqui, ó, é um híbrido do tambaqui com o pacu, da tambacu. É um peixe escuro. Esse daqui, ó, é um peixe mais claro. É um cruzamento do tambaqui com a pirapitinga, da tambatinga. Esses dois híbridos, eles têm um crescimento muito bom na piscicultura. O sabor dos dois são excelentes. A tecnologia alcançou também a piscicultura. Aqui, um chip é implantado nas matrizes. Esse chip, ele serve pra quê? Pra identificar se o animal é puro e, consequentemente, ter uma prole com maior qualidade no mercado. É desses peixes que vem a qualidade dos próximos alevinos, que serão vendidos para piscicultores, criadores e produtores rurais como o Lázaro. Para ter sucesso na piscicultura, Lázaro conta que é necessário sempre fazer conta dos custos. O pintado, eu considero dois quilos de ração pra fazer um quilo de pintado. Isso, artesanalmente falando. Com a técnica maior de cultivo, adubação adequada, a gente chega até um quilo e meio de ração pra um quilo de peixe. O pintado é um peixe carnívoro de água doce. O macho pode chegar a pesar mais de 80 quilos. A carne é bem branquinha, macia e muito saborosa. É um peixe que quase poucas pessoas engordam ele, cultivam ele. E paixão, é um peixe saboroso, um peixe que tem um aproveitamento enorme de carcaça. E o clima do nosso estado também favorece a esse tipo de peixe. Como é que está o consumo hoje de peixe? Espera-se 14 quilos. 14 quilos por pessoa nesses últimos dois próximos anos. O piscicultor faz questão de abrir o peixe e preparar para a nossa equipe. Agora, a melhor hora. A Vanusa, secretária da fazenda, prepara três pratos diferentes com a carne do pintado. A tradicional moqueca, o filé empanado. Chegou a hora da gente experimentar, né, Vanusa? Com certeza. É sempre assim, família toda junto? Sim, sempre. Falou a família reunida, peixe na mesa. Peixe na mesa. Agora a gente vai experimentar. Vamos? Vamos. Então vamos lá. E outro prato bem diferente. Pururuca do couro do pintado. Agora vamos lá. Vamos fritar. Poupa fritar. E não é que fica crocante mesmo? Bom, quem diria, hein? Pururuca de pintado. Delícia, hein? Acho que vou comer mais um, gente. Muito obrigada, Lázaro, por receber a nossa equipe, viu? Gente, obrigada pela sua companhia. Aproveite bem o seu domingo. A gente se fala novamente na próxima semana. Até lá. Legenda Adriana Zanotto